Amigos e amigas da Nova TV Calau 14, o telespectador acompanha essas imagens pela Nova TV Calau 14 em que há um festival de balões, são diversos balões, e aí o telespectador acompanha essas belíssimas imagens que com certeza encantam a todos nós e principalmente a nossas crianças. Realmente são imagens fantásticas, cada balão mais belo do que o outro, são vários formatos e nesse festival que atrai turistas do mundo inteiro. Esse festival acontece na França e é a demonstração da criatividade que é um país de vocação turística porque o turismo não sustenta a cidade, não, ele sustenta o país. Então todo país que se preza, toda nação que se preza, todo governante municipal que se preza, ele investe no turismo porque traz dinheiro, traz divisas. E nessa região da França, na região de Lorena, recebeu mais de 400 balões como parte da 13ª edição de um festival que com certeza o que não falta é criatividade. Temos criatividade de sobra, são imagens fantásticas de diversos balões com a variedade de formatos. Um com formato de moto, outro tem um formato de celular, outro de um leão. Enfim, os turistas ficam loucos, loucos de alegria levando nossas crianças que ficam felicíssimas em ver essa novidade. Então isso é que é criatividade, é realizar eventos que atraiam turistas, eventos inusitados e nisso aquecem a economia. Então nós temos que mostrar que jeito tem, que basta querer administrar com criatividade e vontade política. Vamos mais uma vez acompanhar essas belíssimas imagens. Tela Espectador então acompanhou essa matéria pela Nova TV Canal 14, esse festival de balões que encantou principalmente as nossas crianças. Mas os comerciantes ficaram felicíssimos da vida porque aqueceu a economia da região de Lorena, uma vez que vieram turistas do mundo inteiro. Isso sim é uma lição administrativa. Lembramos ao nosso querido e amado telespectador que o nosso telefone é 2522 9058. Anote nosso site www.novatvfriburgo.com.br. Lembre-se sempre, Nova TV é a nossa força, é a nossa voz. Legenda Adriana Zanotto